Fala aí galera, aqui quem fala dessa vez é o Gustavo e vamos para mais uma gameplay de Black Ops 3. Eu acho que peguei alguma coisa útil nesse mapa aí, não estou lembrado, mas vamos lá. Aí essa gameplay foi uma das primeiras gameplay do jogo, que eu tenho ela até hoje. Quando eu abri a minion war, eu já abri todos os atleticos dela. Eu acho que eu peguei... Ah, lembrei nessa gameplay. Essa gameplay eu dei uma pequena cagadinha na caixa, eu não tinha nenhum score trick para colocar ele no lugar dele. Eu comecei a usar essa menor e eu gostei demais dela daí. Essa é uma das primeiras gameplay que eu tenho com ela. Primeira não né, eu acho que já faz uns... Antes disso eu já tinha jogado umas 30 partidas com ela. É algo bastante considerável. Mas essa aí foi a melhor que eu peguei com ela. Até que eu dei uma camperadinha em certos pontos. O BO3 nessa época tinha muito menos camper do que agora, mas... Agora é mais irritante jogar, pois as pessoas sabem utilizar as especialistas melhor. Principalmente se expulam. Para quem joga BO3 no Xbox One ou no Play 4 tem uma opção de você pular na loja. É uma pequena dica aí. No BO3 eu costumo ficar bastante parado, não sou igual no BO2. Por causa que eu sou muito ruim no BO3. No BO2 eu jogava demais, mas no BO3 eu sou muito ruim. Para quem não sabe aí, o canal é meu, do Gustavo, Dream Orb e do Alan, que é o gamertag dele da Alan Jardim. Tem mais pessoas com essas dúvidas aí. Se o canal é só de uma pessoa. Mas agora essa dúvida já está esclarecida. Não sei se vai ser agora se eu vou pegar o ult na caixa. Não, não foi lá. Vamos lá, ainda tem 60 pontos aí para correr na partida. Eu não estou soltando muito vídeo comentado, pois minha casa aqui não é muito silêncio. Pois eu moro perto do centro. Perto de uma avenida. Estou passando o carro direto. Agora que é o horário de pico, tem pouca pessoa. E eu estudo de manhã, então não dá para gravar em madrugada igual a Alan grava. E em Resit Band chegamos à marca de 1k de inscritos. Agradeço a todos que tem... A CODE ajuda o inimigo no ar. Vamos lá, a parte da SEG aí, esse cara vai dando uns prefire cabuloso ali. Eu tive que ficar um pouco quieto aí, que passou um caminhão agora de pouco, fez um barulhão nos caramba, aí vocês não vão ouvir. E agora acabou de passar mais uma moto. Vocês não vão ouvir também, a moto vocês não vão ouvir por causa do que eu estava falando, mas o caminhão vocês não vão ouvir por causa do que eu estava cortado na moto. Aí eu dava uma camperadinha com a fãs, eu estava quase liberando um streak e acabei morrendo. Agora eu vou soltar a caixa, acho que vou pegar um, esqueci o nome, mas no Black Cup 2 acho que ele chamava de XCV, XCR, não sei o nome. Não, o XCV é aqui no BO3, o XCR é no BO2. Cada Black Ops muda o nome desse cara. Os inimigos destruíram o seu DXCV. Ondeão sem bateria. Não sou muito fã desse mapa. Quando eu faço parê que algumas pessoas gostam demais, mas não sou muito fã, acabam morrendo demais. as pessoas gostam de campeã e eu só mais de Ruxá, no bado acabamento, só cada um que tire. Eu sou muito ruim nesse jogo, eu já falei, errei tênis Agora eu acho que vou pegar a caixa novamente e o hater, se não me engano Aí eu parti para dar uma franqueada nesse cara Parece que eu morri de novo, a sorte é que o cara era muito ruim, o cara tinha morrido E que peguei Eu acabo pegando a caixa, acho que eu já tinha pegado no mundo, parei Não há medalhas para o 5º lugar, detonem A mira do T-R, T-R é muito usada, eu dou tiro e não quero dar vitmarca Entender Eu vou tentar mandar uma gameplay comentada ao vivo, vamos ver como vai ser, vai ser uma experiência nova Não sei como vai ser, mas vamos testar Eu também queria mandar um salve para o Nubulus NPS Foi um dos caras que comentou no meu último vídeo, no vídeo recentemente Que vai lá me opor agora Agora Eu também queria mandar um salve para o Miguel Almeida E para o Ancelo Smith Não sei se é assim essa pronuncia, mas se eu tiver errado me desculpe Bom trabalho CDP, novas condições Eu acho que é isso Aí eu acabei pegando aqui o Kanko Reps que eu catei na caixa na cagadinha Curta e compartilha e é isso, até a próxima Falou, valeu!